A CIDADE NO BRASIL Uma aljava quebrada vai te atrasar. Aguentamos a dor, não equipamentos com defeito. Isso vai servir. Tirirou? Sim. Vá. Fique firme. Ande com cuidado. Fique firme. Fique firme. Fique firme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim, silêncio. Parece aquele homem que foi à nossa casa. Você disse que matou ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma mão lava a outra. Me diz onde eles estão e eu falo com Odin. Seu pai não vai me libertar, Baldur. Nem vai deixar que me mate. Você não tem nada a me oferecer. Então pega suas perguntas, suas ameaças e esses dois inúteis e se manda! Quando ninguém estiver olhando, a gente vem pegar o seu outro olho. Não se esqueça. A gente tá mesmo, né? Silêncio, seu idiota. Ah, e por falar neles. Um homem tatuado e uma criança. Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo. Mas a gente os viu saindo. Faça o que eu disse. Ele não sabe o que você é. Quero que continue assim. Ah. Quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes e todas as criaturas dos nove reinos. Conheço cada canto dessas terras, cada idioma, cada guerra, cada trato já feito. Me chamam de... Mimir. O homem mais inteligente e vivo. E sei a resposta para cada pergunta. O que o filho de Odin quer conosco? Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas. Mas Odin me prendeu aqui há... 109 invernos. Eu sou esperto. Posso descobrir. Prometo. Mas com o tempo. Não tinha ninguém, como eu falei. A mãe dele morreu. Ela queria que... Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Ah, então esse é o lugar errado, amiguinho. O pico mais alto dos reinos não fica em Midgard. Fica em Jotunheim, reino dos gigantes. Não! Ela não quis dizer isso. Dê uma olhada. É a última ponte conhecida para Jotunheim em todos os reinos. Vê aquela montanha? Como os dedos de um gigante tocando o céu, é o pico mais alto dos reinos. Não aqui. Não dá para usar a ponte? Temos uma Bifrost. Quando os gigantes destruíram todas as outras pontes, bloquearam essa com uma runa secreta. Se ainda existe, só um gigante pode saber. E todos eles deixaram Midgard há muito tempo. Sim, mas hoje os ventos do destino sopraram um vórtice de coincidência. Na verdade, só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. E para sua sorte, a minha agenda está livre. Vamos para Jotunheim, né? É a melhor e única opção por um ângulo tático. É o único lugar onde um homem imortal não perseguiria vocês. Como chegamos lá? Isso! Primeiro corta em minha cabeça. Como é? Odin garantiu que nenhuma arma, nem mesmo o martelo de Thor libertasse o meu corpo daqui. Felizmente, não precisam do meu corpo. A questão é achar alguém para reanimar minha cabeça usando magia antiga. Magia antiga? Tem uma bruxa no bosque. Quem entende disso? Ela vai ajudar? Talvez sim. Vamos tentar. Se ela falhar, você morre. Ele me tortura, sabia? Todo dia, cara. O próprio Odin cuidar disso e acreditem. A criatividade dele não tem fim. Todo santo dia. Isso, isso não é vida. Pois bem. Ah, não posso assistir. Cara, se não puder me reviver, saiba de uma coisa. O garoto. Quanto mais demorar para falar a verdade, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo para sempre. Tem muito sobre mim que ele não deve saber. Bom, você dá mais valor ao sigilo do que ao seu filho. Eu vou cortar a sua cabeça agora. Tudo bem. Jotunheim, vamos para Jotunheim. Vamos encontrar o reino perdido dos gigantes. Isso... Isso é tão... Inconveniente. É, isso... É bem o que eu ia dizer. Outra parte de cifras. Vou ver se alguma coisa encaixa. Você se lembra do caminho para a casa da bruxa? Sim. A floresta com as folhas vermelhas. Ao sul do lago. Eu sei onde ir. Tomara que ela tenha voltado de Alfheim e possa reviver o Mimir. Ele parecia legal antes de você cortar a cabeça dele. O que é? É meu intervalo. Eu não fico enchendo sua paciência quando você está coçando o saco. Deixa ele, garoto. Ai, ai. Vocês já estragaram a minha paz, então podem ficar aqui. Não temos fome. Ótimo. Eu não ofereci mesmo. Vi seu irmão de novo. Meus parabéns. E aposto que vocês deixaram ele ferrar o meu machado de novo. Vamos ver o estrago. O imbecil não ia entender de peso e equilíbrio, mesmo se estivessem enfiados na cara dele. Ele está se alimentando? Deve estar. Ótimo. Melhorou. O que mais vocês querem, hã? Às vezes o Sindri mergulha tanto no trabalho que nem se lembra de comer e beber. Garoto, qual é o caminho de volta para a bruxa? Primeiro a gente precisa de um bar. Você se lembra do caminho para a casa da bruxa? Por ali. Atrás da grande estátua do Thor. O que mais você ia me contar sobre a guerra? Batalhas podem ser vencidas pelo melhor soldado. Guerras ou são vencidas por quem se dispuser a sacrificar tudo pela vitória. Você quer ficar aqui? Água baixou. Quando a serpente subiu. É mesmo. Eu já sabia. Eu sei que ela é muito poderosa. Mas você acha mesmo que a bruxa pode reviver uma cabeça? Ela parece competente no que faz. E não temos nada a perder. Se ela não conseguir, podemos ficar com a cabeça? Não. Mas você pode dar de comida aos peixes. Combinado. Agora a porta sumiu. A tartaruga da bruxa deve estar de pé. Como a gente faz para voltar? Truva! Prepare-se, garoto. Cuidado! Cuidado! Não vou dar de ajuda! É rápido que eu te mais para o machado! Não das suas flechas! Atire! Aposto que é por aqui. Vá embora, Aesir. Acho que os deuses não são bem-vindos. Olhe ele ali! Tomara que se lembre da gente. Tudo bem, Charlie? A soma da bruxa está aí? Que nome é esse? Foi ele que me contou. Foi ele que me contou. Toma essa, Droger! Isso é um pouco mais firme. Bem-vindo ali! No ar! Puta, relógio! Puta! Você está mais focado. Pai, ela está aqui. Como é bom te ver de novo. Sabia que estava viva. Olá. Você pode reviver uma cabeça? Eu acho que eu não entendi. Ei, onde conseguiu isso? As flechas. Passe para mim, agora. Foram um presente. Obedeça, garoto. Essas flechas são perigosas. Malignas. Se achar mais, precisa destruir. Entendeu? Você entendeu? Diga! Eu entendi. Se achar alguma, vou destruir. É só isso. Perdão. Por favor, pode ficar com minhas flechas. Eu não preciso mais delas. Bom, o que tem a cabeça? Você faz ideia de quem é esse? Você o matou? Ele me pediu. Disse que você pode revivê-lo. Eu? Tem certeza de que ouviu direito? Por favor. Coloque-o na mesa. Pamela! Faz muito tempo que não pratico magia antiga. Segure. Vou dar uma olhada. Bom, felizmente não apodreceu muito e o cérebro ficou intacto. O corte foi bom. Cortar a cabeça logo dele? É melhor saber o que faz. Segure a cabeça embaixo da água e não solte. Sério. Sério. É o bastante. Deu certo. Deixe-me ver. Mimir? Está ouvindo? Sim. Ótimo. Oi, Freya. Há quanto tempo. Parece bem. Eu só fiz isso por eles. Na minha opinião, seria melhor se ficasse morto. Eu me curvaria se pudesse, majestade. Perdão. Se eu soubesse que a tal bruxa era a própria Freya, jamais teria sugerido isso. Freya? Adeus à Freya. Você não sabia? Desculpe. Quando souberem que Mimir está livre, Odin vai ficar furioso. Você é uma deusa? Você é uma deusa. Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Não achou importante me contar? Você tem certeza que vai me dar sermão por isso? Vamos embora. Mas... Agora. De nada. Por que fez isso? Ela não é confiável. Só porque é uma deusa? Você não aprendeu nada, garoto. Mas ela ajudou tanto a gente. Ela mentiu. Tem gente que gosta de privacidade. É melhor não julgar, meu chapa. Quando eu precisar dos seus conselhos, cabeça, vou pedir. Tudo bem. Me leve até o Templo de Tyr, no Lago dos Nove. E eu levo vocês até Jutunheim. Conhecemos o Templo. O que tem lá? Só o último gigante vivo de Midgard. Quem mais saberia o caminho? A serpente do mundo? Ei, você consegue falar com ela? Sim. Falo uma língua obscura, mais antiga até, do que essas montanhas. Não sobrou ninguém em Midgard que fale. Tirando eu, é claro. É sério? É verdade. Pode não parecer muito. Mas Jormungandr adora bater um papo. Mimeo, estamos no lago. Perfeito. Atraquem perto da ponte. Cabeça, como vamos falar com a serpente? Tem uma trompa em uma plataforma no meio da ponte. Me leve até lá. Até que enfim, a trompa. Isso, agora coloque a minha boca na trompa. Por que ele fez isso? Odin fez a estátua em homenagem a Thor. Já que a serpente do mundo detesta aquele cara. Deve ter se cansado de olhar. Mas não dói? Bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis. Ou vão passar. Acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça. Quer que eu pergunte? Não. Só quero saber de Jotunheim. Tá bom, me desejem sorte. Ainda leva o Jake. Ele lembra de mim. Ah não, não é assim. Ele entende a sua dor. Vai ajudar. Curioso. O quê? Oh, não precisa se preocupar. O que é isso? Ele vai levar a gente na direção certa. Escutem, precisamos de duas coisas para ir à terra dos gigantes. Aprender a runa que libera a viagem para Jotunheim. Depois, esculpir a runa no portal especial. No pico onde vimos você pela primeira vez? Isso. Mas os gigantes com sua grande sabedoria garantiram que um cinzel comum não bastasse. Só a ponta de um cinzel mágico abre o portal. Por sorte, sei onde encontrar e não é longe. Ele pareceu meio irritado por um momento. Ah, que... Ele entendeu que vocês eram amigos do antigo. Perdão, eu nunca tinha falado ao mundo antigo. Sobre. Ei, olha. A água baixou ainda mais. Dá para ver mais torres e estátuas do reino. Tem até lugares novos para explorar na praia. Onde está esse cinzel? Encontre um barco e podemos ir. Onde está esse cinzel? Não? Onde está esse cinzel? Antes deched, eu vejo as coisas.